Bom dia pessoal do terceiro ano, espero que estejam todos bem, uma ótima semana a todos. Bom, como combinado, vamos dar início ao handball, tá certo? Nós vamos falar bem básico agora, falar sobre a quadra, falar sobre o número de jogadores e a movimentação técnica básica do handball, tá certo? Vamos lá conhecer um pouquinho mais. Vamos lá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas e os movimentos utilizados no handball, tá certo? Empunhadura, recepção, passe, arremesso, drible e finta. Especificamente nessa aula nós vamos trabalhar o passe e o arremesso, tá certo? Vamos lá então. Vamos lá pessoal, falar um pouquinho sobre os fundamentos do passe. O passe é um ato de jogar a bola entre dois jogadores da mesma equipe. Nós temos o passe de ombro, que é esse que você está vendo na imagem aqui, tá certo? Onde a jogadora está segurando a bola e ela tem que jogar na direção do ombro da outra da outra jogadora. O passe de pronação, que é aquele passe mais alto, tá? O passe por trás da cabeça, é isso mesmo que vocês estão pensando, jogando por trás da cabeça ou por trás do corpo, certo? E o passe picado, que é um passe um pouco mais rápido, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre os fundamentos dos arremessos, que nada mais é que o ato de você arremessar a bola para o gol, tá certo? Nós temos alguns tipos que são o com apoio, que é o que o atleta está fazendo nessa foto, justamente com os pés apoiados no chão e arremessando a bola. O com suspensão, que é o arremesso com salto, que nós vamos ver na próxima foto. Junto com o com queda, que você vai se jogar para arremessar a bola. E o com rolamento, que é quando você cai dentro da área fazendo uma queda e rolando. Bom, pessoal, só para ilustrar melhor, o salto em suspensão ou arremesso em suspensão e o arremesso em queda, para vocês visualizarem melhor. Bom, pessoal, agora que nós já conhecemos um pouquinho mais do handball, nós vamos para o nosso aquecimento. Só lembrando que como nós vamos trabalhar muitos membros superiores, eu vou dar uma ênfase maior no aquecimento dos membros superiores. Tá certo? Vamos lá, então. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto